Começaram hoje de manhã as obras no viaduto Miguel Vicente Cury em Campinas. No primeiro dia de reparos, muita gente foi pega de surpresa. Houve congestionamento na área e o trânsito de veículos nas principais avenidas da cidade ficou complicado. As obras começaram pelo asfalto do viaduto. O atual está sendo retirado de toda a extensão com o auxílio dessa máquina. O material é despejado em um caminhão. Para facilitar o processo, cones foram colocados desde a avenida João Jorge até o viaduto Miguel Vicente Cury. Apenas uma faixa ficou disponível para os motoristas. Dar um congestionamento para chegar aos destinos. Atrapalha barbaridades aqui para a gente que trabalha. No meu bairro aqui, coisa de 25 minutos, estou gastando uma hora. Atrapalhando de muito. Está muito tempo nesse trecho aqui? 15 minutos. Já os pedestres apoiaram a ação. Apesar de causar esse trânsito aí, mas eu acho que vai vir a calhar sim. Estava precisando de uma reforma aqui na área do Terminal Central. O fluxo é muito grande e já estava praticamente com decomposição, vamos dizer assim. Além da situação complicada próximo ao Terminal Central, a Prestes Maia e a Kidaban também registraram pontos de congestionamento. Um grupo de 27 agentes da INDEC vai trabalhar no monitoramento do trânsito. Para evitar o congestionamento, o motorista pode desviar o caminho por alguns trechos. No início da Avenida Senador Saraiva, desviar o caminho pela Benjamin Constant. Na Avenida Senador Saraiva, posterior a Benjamin Constant, a melhor opção é seguir à direita pela General Osório até a Avenida Andrade Neves. Quem utiliza a Prestes Maia pode acessar o túnel Joá Penteado, sentido Bairro Centro, ou seguir pelo acesso à Via Aquidaban. Na Via Alex da Cunha, é melhor optar pela Campos Salles. A Avenida Senador Saraiva, desviar o caminho pela Campos Salles.